Música Prefeitura de Rio Branco inaugura a unidade de saúde no bairro Belo Jardim 1. O posto terá capacidade para atender até 4.500 pessoas. A inauguração da unidade de saúde Maria da Conceição foi prestigiada pela comunidade do bairro Belo Jardim 1 e os servidores que vão trabalhar no local. Para a moradora Marlene Barbosa, o momento é digno de comemoração, afinal, terá assistência à saúde mais perto de casa. Vai ser uma oportunidade boa, né? Porque eu cuido da minha mãe e da minha sogra e eu tenho que levar elas para o Taquari, para o Taquari, para o Taquari, na UPA. E esse posto aqui sendo inaugurado vai ser ótimo para mim. A gente mora lá na frente ali, aí é uma benção, né? A UBS conta com três consultórios, salas de coleta, imunização, curativo, esterilização, reunião, farmácia, entre outros espaços. Segundo o secretário municipal, Oteniel Almeida, a unidade terá capacidade de atender até 4.500 pessoas por mês nos serviços que compreendem a saúde da família. mais a equipe de agentes comunitários de saúde para os acompanhamentos vinculados aos agravos de saúde nesse território e vai estar atingindo, além do bairro Belo Jardim, também o Recanto dos Buritis. Durante o ato, o prefeito Marcos Alexandre enfatizou que, ao entregar o prédio, a prefeitura sai do aluguel. Ele também explicou o andamento das obras de outros postos de saúde. Nós estamos hoje inaugurando a 19ª unidade de saúde desde que nós assumimos. Aqui no Belo Jardim, nós estamos também tirando uma unidade que estava funcionando de maneira adaptada, numa casa alugada, para uma unidade própria, no padrão do Ministério da Saúde. Daqui a pouco, nós também vamos entregar a do Belo Jardim 2, que também está na fase final de construção. E nessa região, nós já entregamos aqui a da Comara, vamos entregar a unidade da Vila Acre, do Bom Jesus. É um grande investimento que a prefeitura está fazendo. Assim como o nome da unidade onde foi homenageada Maria da Conceição, uma antiga moradora que fez história na região como parteira, as salas mais importantes do prédio também levam o nome de pessoas do bairro. Música